Como é lá no Cão Baiano, todo de jacaré Como é lá no Cão Baiano, todo de jacaré Como é lá no Cão Case, todo de lá gostada Como é lá no Cão Baiano, todo... Vou fazer um kick só pra você, bota fé Vou fazer um kick só pra você, oi Jornal da Boscara do jacaré, jornal da Boscara Jornal da Boscara do jacaré, jondal da Boscara Cadê os parceiros que tá de Lacoste? Cadê os parceiros que tá de Lacoste? Cadê os caras de Lala? 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 Aí ó, vou botar um uísque só pra você, bota fé Vou botar... Traz o uísque, traz o uísque, vem pra cá, vé Vou botar um uísque só pra você, bota fé Vou botar um uísque só pra você, bota fé Vou botar um cordão só pra você, bota fé Vou botar dinheiro só pra você, bota fé Vou botar um mil grau só pra você, bota fé Do jacaré 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 Só gosta dos caras de jacaré Vem cá, gordinho, dê mais uma ideia Fala, família, como é que você me quer, porra? Eu de la coxada Qual foi, sacana? Eu tô de la coxada, porra Como é que tu não vai me querer? Como você não quer, gordinho, eu tô de la coxada Como você não quer, gordinho, eu tô de la coxada Como não quer o gordinho, eu tô de la coxada Como não quer o Rafael, eu tô de la coxada Como você não quer o Casey, eu tô de la coxada Como você não quer o Ban, eu tô de la coxada Como você não quer o Lucas, eu tô de la coxada Vou botar o whisky só pra você, bota fé Você tá buscada no jacaré Jacaré! 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 Você tá buscada no jacaré Jacaré! Uau, uau, uau Você tá buscada no jacaré Jacaré! Jacaré! Você tá buscada no jacaré Jacaré! Oh, oh, uau Pisa de novo ladrão, pisa! Quem tá comendo água aí? Jacaré! Quem tá comendo água aí? Eu disse, ah, caraca Barraca Cantinho das Vostas Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Eu disse, ah, caraca Ah, caraca Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Amanhã eu volto, amanhã eu volto Amanhecei lá 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 Eu volto, amanhecei lá Eu volto, amanhecei lá Baixou pra galera, eu aprendei, aprendei, ó Eu disse, ah, caraca Ah, caraca Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Se eu fiquei maluco foi a culpa da cachaça Amanhecei lá Amanhecei lá Amanhecei lá Amanhecei lá Amanhecei lá Amanhã eu volto Amanhecei lá Amanhecei lá Amanhecei lá R&F Serviços A sua loja de serviços A Mãe 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 A Mãe